A CIDADE NO BRASIL Ao progenitidor, repara, ao progenitor dele Estás mesmo cansada É uma palavra que não se usa muito, progenitor, não é? Só neste dia Só os filhos de Elton John e David Furnish Poderão compreender verdadeiramente este meu problema Que é ter de tratar de prendas para dois pais Isto é dose Mas esta data fez-me lembrar de uma das mais falhadas Surpresas televisivas de sempre José Fidal, esse bonito pai Foi ao programa de Cristina falar De uma novela qualquer, não sei qual era o assunto E resolveram surpreendê-lo com um vídeo amoroso Do seu filho, até aqui tudo bem Mas digamos que a surpresa foi tão bem recebida Como um balde de água fria pela cabeça abaixo Quer dizer, talvez ele preferisse esta segunda hipótese Então Love You Beijinho Esta não estavas à espera Não, porque eu não gosto de surpresas destas Mas já que tu fizeste, não posso reagir de outra maneira Eu deixei este silêncio desconfortável no final Para sentirem o mesmo embaraço que se sentiu no estúdio E que eu senti em casa enquanto via isto É pena realmente a rádio não ter imagem Porque a cara de José Fidalgo merecia ser vista Mas espera, como estamos em direto no Facebook Lá está, eu posso mostrar Eu fiz questão de isolar a cara de José Fidalgo Para que quem está acompanhados no Facebook Possa ver Era esta a alegria de José Fidalgo Enquanto via o vídeo do seu filho Ele adorou Ele nunca havia sido de contentamento Para quem está a ouvir na rádio Posso tentar explicar-vos que cara é Digamos que ele parece que acabou de comer marisco estragado É mais ou menos essa a expressão E o silêncio de Fidalgo vai continuar Ele demora bastante até conseguir articular mais alguma coisa Isto foi tudo consertado com a mãe dele Foram eles dois que quiseram muito fazer isto Nada, não diz nada Só Cristina que fala Só ela que fala Ele está com aquela cara todo o tempo E perante isso Cristina não tinha outro remédio Se não ir falando, não é? E escolheu quanto a mim uma boa estratégia Que foi a de elogiar a criança Normalmente não há melhor forma de amolecer um pai Do que falar-lhe bem do seu filho Ele deve ser um menino tão especial Acho que percebemos tudo Por esta mensagem que ele deixou aqui Então nem consegues falar Não tenho muita coisa para dizer Ele ter até tinha Mas eram tudo coisas Depois tinham que levar um pi e ir por cima E era chato E são tipo de conversas Que pronto, num direct E para vocês fazerem isto tudo Às vezes é bom falar Mas ok, o resto fica No meu foro pessoal e da Fernanda Como quem diz Queriam que eu chorasse aqui Para terem más audiência Mas eu vou ficar com esta cara De vilão de novela até ao fim Cristina resolve fazer mais uma pergunta Para quebrar o gelo Quer dizer, já nem é só gelo Aquilo já é um iceberg capaz de destruir um novo Titanic Pergunta então ao ator Se o filho é tímido É um pouco como eu É um pouco mais reservado Entendes? Com todo o respeito Não se dá com toda a gente Não se dá com toda a gente Que é como quem diz Cusão do convidado também Para vir aqui ao programa Que ele não vem Nem uma cataplana Nos apanham aqui a fazer Bem, quem também não se dá com toda a gente Nomeadamente com os pais É a Iva Lamarão Que protagonizou o melhor destes momentos De surpresa falhada É o meu favorito Foi o ano passado Mas vive no meu coração Como se tivesse sido ontem Reparem na alegria Que esta filha tem Ao encontrar-se com a mãe E não estás a achar estranho Que falta ali alguém na VT? Não falta Minha mãe? Pois falta Então ela que entra Olá Parabéns Parabéns Estamos na cadeira para a tua mãe Se calhar ela pode ficar ao teu lado Ela pode ficar aqui no meio Iva que é essa cara Iva que é essa cara Imaginem Para perguntarem isto Eu posso dizer-vos Que numa escala de 0 a 10 Em que 0 é uma cara normal De pessoa bem disposta E 10 É a cara de Zé Fidalgo Iva rebenta à escala E atinge o 20 Os meus pais não gostam de aparecer Por isso eu estou a achar estranho Estás a achar estranho? Não estás chateada? Não! Apareci porque o teu dia de aniversário Que é hoje, não é? Não que ideia Foi o que ela queria dizer Não que ideia Eu gosto também de justificar-se assim a medo Só vim porque fazia anos Juro que nunca mais apareço Vou voltar para aquela Mas morrem que me guardas Esta malta dos programas de televisão Antes de tentar fazer grandiosas surpresas Envolvendo pais e filhos Devia certificar-se de que eles falam, não é? Não vai dar-se o caso De se terem zangado em 1998 Numa confusão qualquer durante a Expo Não é? Naquelas filas E com os olharapos e tal Mas já que estamos em uma de surpresas falhadas em direto Eu termino com outra Que ocupa para mim o top 3 E que envolve mães e filhas Duas raparigas Procuravam a mãe Que não viam há anos E como já não existe O ponto de encontro com o Henrique Mendes Foram ao programa do Gojo Já que há uns tempos A mãe estava escondida lá atrás Era para fazer surpresa Mas sem querer A produção passou a imagem da senhora Antes do tempo Nos ecrãs E as filhas viram Calma, calma É assim Não se importam de tirar essa imagem Do ar, por favor Aqui do monitor Calma, calma Bem, calma Eu não me vejo Calma, calma, calma Eu não me vejo Calma, calma, calma É uma coisa É um rumo indireto Ainda divertidamente Viram a imagem do monitor Que não deveria ter sido vista Portanto é assim Só um momento Vamos lançar aqui Vamos fazer aqui Calma, calma Calma Gojo disse e eu contei É assim que passam as minhas tardes 19 vezes a palavra calma E eu sinto que isso Deixou toda a gente mais nervosa Não estava a resultar Pelo menos a mim Deixou-me mais nervosa Mas tudo se resolveu Calma que eu não vou fazê-las sofrerem mais Eu tenho assim A vossa mãe Não sabem do paradeiro da vossa mãe Eu tenho novidades E a vossa mãe vai vê-las hoje Mas façamos aqui uma pausa de 4 minutos E já voltamos Já voltamos Calma, calma, calma Olha, mas a pessoa voltou Depois do intervalo Voltou, voltou Viva Sim, sim Pronto Agora tu Não vou fazê-las sofrerem mais Que é como quem diz Vão sofrer mais 4 minutos Porque temos aqui compromissos publicitários E depois, enfim Abraçam a mãe que não vêem há 20 anos Agora calma, calma, calma Extremamente agradável Israel é mais forte do que eu